Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Alô, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, mais cedo, nós tivemos aí um videozinho mostrando o nível máximo do Noob Saibot, com todas as guias do personagem, toda a paleta de cores do traje tradicional dele também, as recompensas que nós conseguimos, e neste vídeo aqui, como eu avisei lá no vídeo do Noob, vamos ver a da Sector, o seu nível de maestria no level máximo, gears e muito mais. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, se vocês curtem os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos conteúdos, se vocês estão ligados aí no esquema, acesse o nosso site camiola.net, e não se esqueçam que a Brasil Game Show 2024 está chegando, vai acontecer entre os dias 9 e 13 de outubro, e nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias poder conferir as novidades em termos de games, e também trocar uma ideia com vocês, caso estejam no evento também. Se não tiver garantido seu ingresso, acessa o link que eu vou deixar aqui embaixo no comentário fixado, o link nosso do Meia Lua e tal, compra lá, e fiquem ligados, porque na semana que vem nós teremos sorteio de ingressos da Brasil Game Show para a quinta-feira da semana do evento. Nós traremos mais informações muito em breve pra vocês, e deve acontecer tudo em live. Então, sem mais delongas, galera, vamos lá, deixa eu acessar aqui a aba de maestria dos personagens pra começarmos a conferir da nossa querida Sector. Vamos lá, da Cyrex vem amanhã, que já está no level máximo também, pessoal, vamos ver aqui, ó. Temos aqui os trajes, as recompensas, né, na verdade, da Sector. Começando aqui com o level 1, nós temos um Brutality, um equipamento e uma aparência. No level 2, Provocação e Arte de Lutador, level 3, Provocação e Equipamento, o 4, Brutality e dois cartões de combate. No 5, nós temos um equipamento e uma aparência. No 6, nós temos uma provocação. No 7, um Brutality. No 8, outra provocação. 9, Provocação também. No 10, temos aparência, equipamento e provocação. No 11, nós temos Brutality. No 12, temos provocação. No 13, Equipamento. 14, Cartão de Combate. 15, Equipamento, Provocação e Aparência. 16, Cartão de Combate. 17, Equipamento e Cartão de Combate aqui também. 18, o Brutality. No 19, nós temos o segundo Fatality dela, mais um equipamento. E pra poder fechar aqui no 20, Cartão de Combate, Equipamento e Aparência. Então, esses são todos os 20 níveis de maestria aí da personagem que a gente consegue resgatar aqui, evoluindo ela, né? Agora, vamos dar uma conferida em detalhes em cada um desses equipamentos aqui. E paletas de cores também. Vamos lá. Selecionando aqui a nossa querida Sector. Vamos começar aqui com a parte finalizações. Nós temos aqui o Animality dela já, que já veio desbloqueado, né? Que foi um update gratuito aí pra todos. Temos aqui todos os 6 Brutalities também, que a gente consegue evoluir nesses níveis de maestria. Em breve teremos vídeo mostrando todos eles e como fazer cada um. Fiquem ligados aqui no canal, tá? Aqui embaixo nós temos os dois Fatalities. Bacana. Que já foi liberado, inclusive, o segundo, como eu acabei de mostrar pra vocês. As provocações aqui da personagem também. As provocações fixas, que são 5 no total. E aqui nós temos 5 provocações em movimento também. Agora, bora dar uma conferida aqui na paleta de cores da personagem. Inclusive, reparem que nós temos uma a mais. Que é justamente da campanha que nós conseguimos ali. O traje do caos da personagem. Na verdade é uma cor diferenciada do caos ali do Rave. Que a gente vai passar por ela também. Mas vamos lá. Temos esse aqui que é o tradicional. A cor vermelha característica aí da personagem, né? E aqui nós temos algumas variações, ó. Um pouco de vermelho aqui. Azul. Alguns tons de branco aqui também em algumas partes e tal. Aqui nós temos totalmente branco com algumas partes em vermelho. Ficou legal, cara. Eu curti esse estilo aqui, né? E reparem que a cor dos olhos ali, ó. Da armadura dela vai mudando também. Conforme o traje que a gente especifica aqui, ó. Aqui tá vermelho e tudo. Nesse daqui, foi pra vermelho também. Um vermelho num tom mais escuro, né? Os olhos dela no caso. Só que predominantemente preto nas partes da armadura dela. Com alguns tons de vermelho também. Aqui nós temos um azul marinho, podemos dizer, né? Com alguns tons de vermelho. A cor dos olhos continua no vermelho também da personagem. Aqui nós temos uma mescla de vermelho com laranja. E alguns tons de preto e branco também. Algumas outras partes da roupa dela. E como eu disse pra vocês. A gente tem aqui também esse traje do caos, né? Essa paleta do caos. Eu tenho o costume de falar traje, mas entendam paleta. Quando a gente tá vendo isso aqui no traje original dela. Então nós temos essa modificação. Inclusive, ó. Algumas partes do corpo dela aqui. Que a gente só consegue ver os braços, né? Teria que ver quando ela abre a máscara e o rosto e tal. Também se tem. Mas a gente vê aqui algumas cicatrizes na personagem, né? Na pele dela ali, ó. E a gente tem essa cor aqui bem ao estilo caos do Havik mesmo que a gente vê ali na campanha. Reina o caos. A gente consegue resgatar simplesmente completando a campanha, né? Como eu mostrei pra vocês em outro vídeo aqui no canal. Agora, as gears, pessoal. Eu tenho certeza que muita gente vai ficar feliz com uma gear específica aqui. Que tem tanto pra Sector quanto pra Cyrex também. Vamos passar aqui por todas elas, ó. Temos essa daqui. A máscara tradicional dela. Eu vou dar um zoomzinho aqui pra minha câmera não ficar em cima. Pra vocês verem. Beleza. E aí nós temos essa máscara aqui também. Que se for referência de alguma coisa eu acabei não pegando. Vocês podem comentar aí embaixo depois, tá? Mas eu particularmente não curti muito essa máscara. Sendo bem sincero. Linkuei perfeito essa daqui. Essa daqui também, ó. Lembra algum filme, cara? Sabe quando você tem uma sensação de déjà vu e tal? Que você já viu isso aqui em algum lugar? Então, isso aqui tá me lembrando algum filme que eu não tô me recordando. E aí fica mostrando a parte aqui do nariz e da boca dela, né? Na parte de fora. Não fica coberto. Como nas outras. A gente tem essa daqui de samurai. Que eu até achei legalzinha, cara. A ideia. Entendeu? Eu não sei se eu curti tanto por ficar aberto aqui assim, cara. Mas a ideia da máscara em si eu achei legal. Vamos lá. Essa daqui, meus amigos. Ó, eu tenho certeza que muita gente vai gostar, né? Porque remete aos clássicos Sector e Cyrex. E eu falo Cyrex porque a outra personagem também, a outra android, vamos dizer aí, né? Ela também tem essa máscara aqui disponível lá nas suas gears. Então a gente pode colocar esse clássico aqui se a gente quiser também. Se vocês curtirem, né? Ou melhor, eu tenho certeza que muita gente curte e vai acabar optando por jogar com essa daqui ao invés dessa. Mas fica a gosto aí do freguês. Nós temos essa daqui também. Filha de Bo. Olha aí, ó. Da Madame Bo aqui fazendo essa referência, personagem. Aí, ó. Da hora. Me lembra aqueles Tokusatsu, os caras japoneses, essa máscara aqui. Eu não sei se é bem uma referência, mas me lembrou quando eu bati o olho, entendeu? Nós temos também essa máscara aqui, pessoal. Que eu achei bem legal também a personagem. Embora eu tenha uma preferência maior por outras aqui que estão disponíveis. Nós temos essa daqui também. Essa eu já não curti tanto. Eu acho que essa daqui é referência também de alguma coisa, né? Mas eu não consigo me recordar aqui no momento e tudo. Mas eu particularmente não gostei muito não dessa parada de um olho aqui no centro e tal. Bacana. A gente tem ela aqui disponível. Temos essa daqui também que é basicamente na face dela. A gente consegue ver os cabelos da Sektor aqui, né? Que a gente só vê no Feral Blow. Porque aí libera o rosto dela inteiro e tal. Cabelo curtinho aí, ó. E essa parte aqui da frente toda tomada, né? Por essa parte da armadura que ela está utilizando. E pra poder fechar, nós temos essa daqui também, pessoal. Disponível aí pra personagem. Então, essas são todas as guias que nós temos aí disponível pra ela, né? Pra Sektor, no caso. Deixa eu até colocar essa guia aqui, cara. A clássica. Só pra gente poder dar uma conferidinha aqui. Deixa eu mudar até as cores aqui pra gente poder ver. Olha que da hora, véi. Mudando aqui, ó. Mas, pô, tem que ser o traje original, né? Olha aí, ó. Ela com a máscara do Sektor mesmo que a gente conhece lá da era clássica e tudo, ó. E como eu disse, eu tenho certeza que muita gente vai optar por jogar com essa versão aqui quando resgatá-la. Então, é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham curtido aí mais esse videozinho trazendo todas as guias e paleta de cores também da Sektor. Além de todas as recompensas, né? Como eu acabei de mostrar pra vocês lá no menu de maestria. Espero que vocês tenham curtido aí. E depois deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam de tudo que foi mostrado. E o que vocês estão achando também da personagem caso estejam jogando com ela, né? Eu vou adorar ver os comentários de todos, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos.